Bom dia pessoal, tudo bem? Tô vindo aqui vendo uma isca minha que eu fiz uma transferência esses dias e eu tenho que dar uma olhadinha, ver como que ela tá pra eu poder a noite levar embora era pra mim ter levado já ela né, embora daqui mas não tive um probleminha pra resolver aí casgar linha, arrumando os ninhos então não teve como eu fazer a revisão a revisão e nem levar pra minha casa, entendeu? Essa abelha, a ápice tá tudo vapor aqui no galão de 20 litros e tem já tá aí voando pra todo lado aqui também eu vou ter que tirar elas daqui gente nossa o enxame é, eu não posso deixar aqui não, tem criança perto já tá aí tendo uma revoada grande que hoje hein olha ali na galha ali nossa, o enxame é grande demais aqui é a que eu fiz a transferência pra você ver que não tem furídeo, não tem nada tá maravilhosa ali acho que vai fazer uma captura batei junto com vocês ela ali vai mesmo já fez deixa eu ver aqui nessa outra isca aqui as mandaguari é muito braba nossa, o que que a abelha já tá atacando eu vou sair daqui porque elas são muito agressivas essa abelha, nossa eu acho que é uma tubuna mesmo porque ela não é ela é agressiva demais olha o tamanho do enxame pegou naquela isca lá olha que coisa mais linda, a revoada aqui é um vizinho olha tanto de abelha e elas tão tentando entrar ali na abelha ápice também elas tão saindo por cima, por baixo esse galão deve tá cheio já faz uns 30 dias que tá aqui vou ter que mandar o cara vir buscar o urgente porque eu mandei um, não veio agora vou mandar outro porque eu não posso deixar aqui isso aqui não é brincadeira não dentro da cidade ainda olha que maravilha espetáculo, natureza é muito bonito, né só quem cria sabe como que é gostoso gratificante ver isso os bambus gigante essa árvore aqui, gente é setenária olha pra você ver eu acho que no meio desses bambus aqui se procurar deve ter bastante chaminho de jataí de mirim porque lá embaixo tem uma mirim pega mas eu vou fazer outro vídeo depois eu mostro pra você tá dentro de uma caixinha de leite tá velha até murcha a caixinha eu vou ter que transferir ela aqui ó essa isca aqui ó é feita no tubo de PVC eu fiz duas tampinhas de isopor pus por cima passei bastante fita plástico faz uns 10 anos já que ela deve tá aqui é um enxame bem forte vixi tá cheio eu não mexo porque eu gosto de ter elas na natureza entendeu eu não gosto de arrancar mel não sou contra quem tira entendeu mas eu gosto de ter elas por ter não pra comércio de mel essas coisas não aqui a noite tem um monte de bicho tem pati tem os tatu tem os os gambazinho inclusive tem um aí que eu tava tentando fazer armadilha pra pegar mas eu acho que não é o gambá não é o tatu porque ontem eu vi ele saindo lá debaixo do ninho aí o jeito que eu fui lá os ninhos, os ovos já tava tudo macetado quebrado e ele mora aqui ó aqui é a toca dele tem bastante buraco deles é aqui debaixo desse topo aqui ó esse dia tinha um filhote aqui em casa eu peguei ele na mão aí soltei de volta pra cá eu sou contra matar o bichinho não gosto eu gosto de de ver a natureza bonita porque o homem já tá destruindo tudo né aqui tem outra caixa de jatai bem forte ali naquela corunguinha ele tem uma mirinha e o bicho tá aqui viu eles moram aqui a noite ele sai tudo onde que tava a lua cheia uma lua no céu eles saíram e não é um não viu tem bastante aqui ó tá um buraco aqui ali fez outro é buraco de tatu pra todo lado aí pessoal é isso aí pé de limão rosa mexeriqueira mexerica o franguinho ali é isso aí pessoal quem puder deixar o like se inscrever no canal se gostar né se vocês gostarem do canal entendeu com conteúdo que serve pra vocês escreve aí pra dar uma forcinha é que meu canal tem de tudo entendeu tem plantas tem pescaria tem animais entendeu então se vocês puder se inscrever no canal escreve aí pra dar uma forcinha pra gente deixa o seu like comente se não gostar de alguma coisa comente dá umas dicas também entendeu que eu aceito sim a gente não aceita só elogio não se tiver alguma coisa pra criticar também vocês podem criticar pode falar entendeu aqui nosso vídeo é simples mas é conteúdo que talvez as pessoas gostem entendeu e beijo pra vocês uma ótima semana que Deus abençoe vocês cada um de vocês e que nunca falte saúde pra ninguém tá bom fique com Deus gente um abraço a todos que Deus abençoe